Me iludir, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludir, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída